Essa mina é muita pose e ela se acha demais Mas entre quatro paredes ela não sabe o paz Tu pode ser bonitinha, mas eu vou ter que contar Ô nome é safadinha, eu vou ter que te esplanar Ha ha, ha ha, você não soube mamar Ha ha, ha ha, você não soube mamar Ha ha, ha ha, você não soube mamar Você não soube mamar Achei que eu ia esvaziar, mas a novinha deu bobeira E eu voltei pra casa com a mamadeira cheia Ha 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 ha, você não soube mamar Ha 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 ha, você não soube mamar Esse é o DJ Jean e o moleque vai esplanar Ha ha, ha ha, você não soube mamar Você não soube mamar Vai, vai, vai Essa mina é muita pose e ela se acha demais Mas entre quatro paredes ela não sabe o que faz Tu pode ser bonitinha, mas eu vou ter que contar Ô nome é safadinha, eu vou ter que te esplanar Ha ha, ha ha, você não soube mamar Ha ha, ha ha, você não soube mamar Ha ha, ha ha, você não soube mamar Você não soube mamar Achei que eu ia esvaziar, mas a novinha deu bobeira E eu voltei pra casa com a mamadeira cheia Ha ha ha, ha ha, você não soube mamar Ha ha ha, você não soube mamar Esse é o DJ Jean e o moleque vai esplanar Ha ha, ha ha, você não soube mamar Você não soube mamar O mas o man foi te dar여, você não soube mamar Apoiva que eu ia esvaziar, mas a novinha deu bicho developas as minhas mudanças O mas oвер também morra O mas opro Apoiva que eu ia esvaziar, mas a novinha deu bicho O porque você não soube mamar O mas o joint Apoiva o masTking O chic Of�atzos Apoiva o masT Till Verso Apoiva o masTking